E aí DJ Puff, cê é louco hein cachorreira, tá com a mão abençoada mesmo hein cachorro Cada MC que tu solta fica milionário, não tô te entendendo, satisfação, parabéns meu mano DJ Puff E aí DJ Puff, cê é louco hein cachorreira, tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens Quando cê foi ver já passou, já foi, entendeu mais nada mesmo esses cara aí hein Cê é louco hein cachorreira, essas mina levanta poeira Cê é louco hein cachorreira, essas mina levanta poeira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira Ela quica, ela desce Ela passa e eu penso besteira Cê é louco hein cachorreira, essas mina levanta poeira Cê é louco hein cachorreira, essas mina levanta poeira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira No J é baile de favela, é tratada como uma princesa No Hebron é baile de favela, ela mostra toda sua beleza No Elisa é baile de favela, a cobiça por ela é certeza É baile de favela, é o DJ Puff e o cachorreira O DJ Puff e o cachorreira Cê é louco hein cachorreira, essas mina levanta poeira Cê é louco hein cachorreira, essas mina levanta poeira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira Cê é louco hein cachorreira, essas mina levanta poeira Cê é louco hein cachorreira, essas mina levanta poeira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira Parabéns meu mano DJ Puff, daquele jeito Muito obrigado pela oportunidade, molecote Tamo junto, geral Que satisfação Tá ligado E aí, DJ Puff Cê é louco, é cachorreira Davina igual um jato por cima das nuvens E quando você foi ver, passou, já foi Entendeu mais nada mesmo esse cara aí, hein E cê é louco, hein, cachorreira Essas mina levanta poeira Cê é louco, hein, cachorreira Essas mina levanta poeira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso Cê é louco, hein, ó Cê é louco, hein, cachorreira Essas mina levanta poeira Cê é louco, hein, cachorreira Essas mina levanta poeira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira No Jota é baile de favela Ela passa e eu penso besteira Cê é louco, hein, cachorreira Essas mina levanta poeira Cê é louco, hein, cachorreira Essas mina levanta poeira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira Ela quica, ela desce, ela passa e eu penso besteira E aí, DJ Puff Só por Deus, hein, irmão Obrigado, geral, tamo junto, família Obrigado, obrigado Faz barulho aí Fê cachorreira